O que é a trombeta? Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, versículo 52 Estou no cinturão da cidade, onde uns 20 ou talvez 24 carros perderam o controle simultaneamente. Pelo que podemos ver, o trânsito está engarrafado em todas as principais vias. 1 Coríntios 15, versículo 52 2 Coríntios 15, versículo 52 1 Coríntios 15, versículo 52 2 Coríntios 15, versículo 52 2 Coríntios 15, versículo 52 O que aconteceu? Não sabemos. E é o que temos que descobrir. E é o que temos que descobrir. As estimativas de desaparecidos atingiram as centenas de milhares. Em termos nacionais, a informação é de milhões. Em termos mundiais, eu não faço ideia. O presidente declarou o estado de emergência nacional. A lei marcial foi estabelecida. Alguma estimativa de quantos agentes sumiram? Não podemos localizar. Pelo menos dúzias dos nossos. Oficialmente, Donald Parker e George Harris estão confirmados como desaparecidos. Isso irá lhes afetar de uma forma pessoal. Mas eu preciso de vocês aqui. Está um caos lá fora. É nossa tarefa descobrir o que aconteceu. Precisamos restabelecer a ordem. Cada um vai ter um trabalho difícil a concluir. Cada um receberá as pistas que tivermos. Nossos relatórios estarão com vocês durante a próxima hora. Eu não sei o que está acontecendo lá fora. Tudo o que posso dizer é boa sorte. É, só faltam seiscentos e vinte e três. Pois não? Senhor, faltam. Eu sou o agente B e este é o agente Riley. FB. Pois eu mostrarei a ele quão grandes coisas deverá sofrer em meu nome. E imediatamente caíram de seus olhos como que escamas. E ele recebeu de volta a sua visão, levantou-se e foi batizado. É uma fotografia dela. Bonita, não era? Fomos casados por quase quatorze anos. Lamentamos por sua perda, senhor. Não queremos tomar seu tempo. Só queremos fazer algumas perguntas. Vocês querem beber alguma coisa? Não, obrigada. Será que pode nos descrever o que aconteceu pela manhã? Estamos atrasados de novo. É a segunda vez este mês. Detesto me atrasar. Desculpe, eu não achei a chave. Eu sei. Mas eu detesto. Ah, pegou o almoço? Almoço? Olha lá. Olha aquele barco que os Williams compraram. Você sabe quando foi... Eu só olhei para o lado um momento. E ela sumiu. Os senhores sabem o que aconteceu? Não, não sabemos. Tem um dinheirinho? Tem um dinheirinho? Tem um dinheirinho? Tem um dinheirinho. Sabe, estou pensando que sou um filizar. Ninguém da minha família sumiu. A não ser a minha cunhada. Rebeca ficou muito abalada. E aí, como está indo a gravidez? Está indo bem. É uma boa sensação saber que estamos trazendo alguém para esse mundo. Você estava precisando. É verdade. E vamos ter muito mais. Nós queremos ter uma família grande. Sério? É. Legal. É? Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou Peter McCollum. Bem-vindos a Ponto de Vista. Hoje teremos vários convidados, bastante ilustres. A primeira é especialista em pesquisas ecológicas na Universidade da Cidade, doutora Clare Holt. A seguir, o doutor Edward Wilkins, da Igreja Evangelica da Cidade. E presidente emérito do Seminário Teológico Alpha. E por último, porém, certamente tão ilustre, o doutor Jason Hirsch, presidente da Fundação de Astrofísica e Extraterrestres. Hoje à noite, o tópico que está sendo comentado por todos. O que aconteceu com todas as pessoas? Eu fui contada. Eu também fui contado. Também fomos contados. Você foi? Trazido para você pela Secretaria Nacional de Censo de Emergência. Nós contamos com você. Gaia, como me refiro à Mãe Natureza, é um organismo vivo possuindo grande poder no sentido de levar adiante ou extinguir a vida. Acredito que foi a maneira própria de Gaia se livrar da influência negativa da superpopulação. É uma teoria muito interessante, doutora. Mas houve também aqueles que informaram ter visto OVNIs levando consigo essas pessoas em massa. Só nas últimas décadas, mais de um terço da população dos Estados Unidos acreditava em OVNIs ou informou ter sido sequestrada. Bom, por mais divertidas que tais informações possam ser, não há evidências científicas de que... Os dois estão enganados. Foi um evento previsto há milhares de anos pelos profetas da Bíblia. É o chamado... Esta noite houve informações de troca de tiros no centro da cidade e a agência global foi auxiliada pela Guarda Nacional no sentido de combater a revolta de uma gangue local. O tiroteio foi especialmente pesado a poucos instantes quando o prédio que está atrás de mim foi tomado pela polícia. Houve um grande número de feridos e foi confirmado que 12 pessoas foram mortas. Tenente, o senhor poderia nos confirmar? Quantas pessoas morreram? Por que isso está acontecendo? São antigas escrituras, doutor, e não são diferentes de outras culturas do mesmo período. Muitas culturas antigas possuem obras de arte e religiões que apontam diretamente para a visita de extraterrestres. Os distúrbios ocasionados por extremistas... Não se deixem enganar! Não estou vendo! Não é Deus! Não se deixe enxergar pelo que o governo está tentando fazer! Vocês têm que enxergar! Outras notícias são... A única crença que causou algum bem neste mundo foi o humanismo secular. A tradição judaico-cristã nada fez, só obstruiu a busca científica e escravizou o intelecto de milhões de pessoas. A ciência tem validado a Bíblia repetidamente. Deus concretizou uma das grandes profecias diante de nossos olhos. Então, por que ainda está aqui, doutor? Debate ao vivo esta noite. Voltaremos no instante em Pontos de Vista. Vamos entrando. Eu estava fazendo um chá. Não querem tomar uma xícara? Não, obrigado. Faz tanto tempo que aconteceu... que estava começando a pensar que ninguém iria vir. Desculpe, aqui temos muitos casos para investigar. Eu não era filha verdadeira, mas eles me tratavam como se fosse. Jamais tiveram filhos. Não podiam. Eu era enfermeira. A saúde dela não era boa. E ele ainda mora aqui? Eles me deixaram a casa. Eu acho que devo assumir que sejam mortos. Estão mortos, não estão? Se pudesse descrever da melhor forma que se recorda... o que aconteceu exatamente naquela manhã? Na verdade, foi bem lindo. Lindo? Lindo, sim. Como ela está hoje? Está bem descansada hoje. Lindo, sim, sim. Encontro. Amém. 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 É muito estranho. As pessoas desaparecendo, ninguém sabe o que acontece com elas. É. Quem é o próximo da lista? Catherine Harris. A esposa do George. Sinto muito. Ele era um homem bom. Não estamos obtendo respostas apenas preenchendo relatórios. Bem, às vezes o trabalho é assim mesmo. Segura! 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 Ajuda aí! Muito bom! Beleza. Vamos entrando, galera. Vai entrando. É isso aí. John, meu amigo. Nós já abrimos. Abrigo cristão metropolitano. É verdade. Por que não entramos? Para ver o que Deus tem guardado para nós. Você primeiro. Valeu. Vamos lá. O serviço foi criado às pressas. Com os desaparecimentos, muitas pessoas necessitam de cuidados psicológicos. É aqui. Por que a segurança? Algumas representam perigo para si mesmas. Não demorem. A senhora Harris passou por uma crise. Obrigado. As esperanças... Decidi... Quintos... Que겠습니다. Alguma... Ele caiu. Tem alguma coisa! São algumas coisas que existem. Tem alguma coisa? Oi. Adam, o que faz aqui? É, nós viemos almoçar, soubemos que a comida aqui é maravilhosa. Lembra do Charles, não é? Senhora. Ah, mas eu tô horrível. Eu detesto quando alguém me vê assim. Cat. Está linda, como sempre. Eu sinto tanto. Eu sei que deve ser difícil. Também sinto falta. Do Troy, da Tânia, de todos. Obrigada. Me conte o que lembra daquela manhã. Bom... George chegou e já estava amanhecendo. Eu já estava preocupada. Eu sei. Ai, que horas são? São quase seis e meia. Ai, eu vou levantar. Tenho que acordar as crianças para ir para a escola. Não, 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 espera um pouco. Os meninos podem esperar um pouquinho. Afinal de contas, a gente não fica muito tempo sozinhos. Eu estou cansada do seu serviço dispassado. Eu sei. E estou cansada do seu cavanhaque. Não gosta dele? Não. Faz cócegas. O Troy sentiu sua falta ontem à noite. Ele queria que você lesse aquele livro de histórias bíblicas para ele. Você podia ter lido. Não, não é a mesma coisa. Mas poderia ser. Penso mais sobre o retiro familiar da igreja. As crianças estão loucas para ir. Tanta gente desconhecida. Catherine, são boas pessoas. Vai se divertir. Sabe, desde que começou a frequentar a igreja há dois anos... Eu não sei, eu acho que você não... Que não amo você. Não é isso. Amo você mais do que já amei na minha vida. Amor, eu sei que me amo. É que... Vá com a gente. Por favor. Posso pensar um pouco? Agora eu tenho que acordar as crianças. Papai, leia o livro. A história de Jonas e o peixe grandão. A baleia. Muito bem. Vamos ver o que eu posso fazer. A história de Jonas. Já escovou os dentes, mozinha? Não. Lê bem alto, papai. Tudo bem, filho. E aí, campeão. Vamos ver o que temos aqui. Bem... Era uma vez... Um profeta de Deus chamado Jonas. Deus o mandou ir para uma grande cidade, mas Jonas não queria ir. Por favor, Deus, não me mande para aquela... Cidade. 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 Dada! 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 Não! 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 Não... Meus filhos haviam sumido E eu saí de casa E nem olhei pra trás Eu não acreditei nele Mas estava certo George disse que iria acontecer Acontecer o que? Ele chamava de arrebatamento É um bom palpite, mas não pode ser isso O arrebatamento? É, é uma boa teoria Mas eu tenho certeza de que não pode ser isso Mas o que é o arrebatamento? É uma história da Bíblia Jesus deve voltar um dia e levar os cristãos desse mundo Eu ouvia muito falar nisso na escola dominical Você é evangélico? Sou? 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 Quando eu era criança sempre ia à igreja Sou uma pessoa de bem Mas de qualquer maneira As pessoas deverão ir voando pro céu ou coisa parecida É uma ideia muito louca Essa é a hora apropriada para ideias loucas E aí, você não vai jantar lá em casa hoje? Rebeca vai fazer um fetutinho de frango Se estou lembrando direito é o seu prato favorito Não, muito obrigado Eu preciso dar uma passada lá na casa da Katie Já está vazia há algum tempo Mesmo assim, valeu Espere um pouco Alô? O quê? Tudo bem, eu já vou pra ir Rebeca está no hospital Rebeca Baker, por favor Quarto, oito Minha mulher, minha mulher está aí dentro Eu quero ver a minha mulher Senhor Baker, quero falar com o senhor Olha, eu vou ficar ali no corredor Senhor Baker, sua esposa está descansando Ela está bem Infelizmente, o bebê não pode ser salvo Era um menino Eu sinto muito Eu posso vê-la Pode Não, eu vou ficar ali no corredor Eu posso ver . Charles, me perdoa. Eu perdi o bebê. Não é culpa sua, meu amor. Não é sua culpa. E talvez eu não tenha mais filhos. Tudo bem. Sempre falamos em ter tantos filhos. Eu sinto muito o Charles. Eu também. Eu também. Eu também. Música Podem levantar Obrigada mamãe Obrigada Obrigada Ah Catra conseguiu de novo Estava ótimo Ah Para com isso Você come o meu fetutini toda vez que vem aqui em casa Não, mas dessa vez você se superou Ah, você acha? Acho Então vai lavar a louça Vamos, você lava e eu enxugo Ah Eu enxugo Olha só Eu sei que você diz a verdade Mas Buda Falou a verdade Maomé Falou a verdade Maomé Qual a sua religião dessa semana? Aí Eu leio muito Não há nada de mal nisso Eu acredito em um pouquinho de tudo E tento manter a minha mente aberta Tá, tá, tudo bem Há uma certa verdade em todas essas religiões Por isso é que são tão perigosas Vou te mostrar uma coisa Cada palavra deste livro é verdade É a história da relação de Deus com os homens e a separação do homem de Deus Então um dia Deus veio até aqui e viveu entre nós os homens Ele experimentou nossa dor, nosso sofrimento e nossas alegrias E através da morte dele na cruz, ele tornou possível que nós homens comungássemos com ele novamente Você pode não acreditar em mim, amigo, mas um dia irá acreditar E nesse dia, meu amigo, a verdade irá libertar você Ah, George Agora deixe ele em paz Ele não quer mais ficar ouvindo sobre isso Além do mais, temos sorvete e um jogo de basquete lá na sala Obrigada É melhor não decepcioná-la Sabe como ela gosta de basquete, não é? Pronto Vem Tchau 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 O que é isso? Lamento, mas a lei é lei. Tem 10 minutos para tirar suas coisas e sair. Netflix e que faça isso. E para onde vamos? Isso não é problema meu. Você está bem? Estou ótimo. Vamos arrumar tudo e sair daqui, ok? Ok. Vamos pegar tudo, levar comida, cobertores, tudo o que precisamos. Parece que não gostaram de ficarmos aqui. E como você está? Ela estava certa. Do que está falando? Quem tinha razão? Minha irmã. Ela disse que Jesus voltaria para pegá-los. E ele voltou. Por que nos deixaram aqui? O que fizemos de errado? Não fizemos nada de errado. Somos pessoas decentes. Nós cumprimos a lei. Eu encontro a escória nas ruas todos os dias. Aquelas pessoas deveriam ser abandonadas. Nós. Não nós. Mas ela se foi. Ele a levou. O que mais poderia ser? Não foi isso que aconteceu. Nós. Nós. Amém. 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 Na véspera de Jesus ser traído, ele pegou o pão, agradeceu e o partiu, dizendo, Tomai e comei. Este é meu corpo. Então ele tomou de um cálice e disse, Este é o meu sangue derramado por seus pecados. Fazei isso em memória de mim. Deixe-me ver. A senhora esteve aqui durante... Quatro meses. Durante um bom tempo. Conforme os relatórios, a senhora vai bem. Eu acho que é hora de nos deixar... e seguir com sua própria vida. Ah, só mais uma coisa. Leve isso para informar a sua estação local de censo. Sua cooperação agora é exigida. Contamos com a senhora. Senhoras e senhores, o presidente dos Estados Unidos. Caros americanos, eu pedi esse momento para lhes falar em virtude do turbilhão que assolou nossa nação nos últimos meses. Eu venho diante dos senhores hoje com alguém que também sofreu com a grande tragédia. A magnitude da perda que sentimos e... As vidas que se modificaram para sempre não podem ser contadas. Nenhuma resposta foi encontrada e nem acho que exista resposta que vá ser suficiente para abrandar a perda de nossos amigos, familiares e entes queridos. Mas temos que prosseguir e salvar nossa nação assim como nós nos salvamos. Como sabem, o sofrimento se estende para além de nossas fronteiras. A catástrofe se abateu sobre todas as nações existentes na face da terra. O presidente do Conselho Mundial de Nações pediu para que nos unamos à Aliança Econômica Global. Tal ação irá impulsionar nosso país para a saúde e a estabilidade econômica. Os senhores devem me apoiar no sentido de modificarmos nossa moeda atual em créditos globais o mais breve possível para segurar o sucesso desse programa dinâmico. Países como a Inglaterra, França, Grécia e mais sete nações europeias se uniram e agora estão obtendo resultados surpreendentes. Apesar de nossas perdas pessoais, devemos lembrar que as condições econômicas vigentes são boas. As oportunidades de trabalho estão disponíveis em todos os campos. Ao declararmos a lei marcial e procedermos à condenação de criminosos, diminuímos consideravelmente a incidência de crimes. Esta é uma época de prosperidade, uma época de bênçãos depois da praga. Para proporcionar ainda mais estabilidade, muitos programas novos e de longo alcance serão criados e nós continuaremos a realizar o censo de emergência. Pedimos para que todo cidadão receba o chip biológico introduzido no começo do ano na Europa. Como sabem, esse chip B irá assegurar que todos os créditos monetários sejam devidamente armazenados e acessíveis. É muito parecido com um cartão de crédito com uma excelente vantagem. Não poderemos jamais acordar e descobrir que perdemos o cartão. Nós pedimos que ajudem a apoiar seu país à medida que caminhamos para essa nova era. Eu agradeço por sua compreensão e seu apoio. Deus lhes abençoe e Deus abençoe a América. Boa noite. Eu quero encorajar todos vocês. Devemos continuar com o pensamento em Cristo. Nos dirigindo para o objetivo de ajudar os outros a conhecerem Jesus. e mantê-lo como nosso mestre. Eu preciso que todos façam uma lista de suprimentos e de suas necessidades. John irá passar daqui a pouco e recolher as suas listas. Jacó, vamos ficar bem? Deus nos fará ficar bem. Vamos para a cama. John? Oi. Eu preciso que cuide de todos por alguns dias. Ok. Eu vou pegar o que temos em dinheiro. Vou comprar o máximo de suprimentos que puder. Ah, e não esqueça da sua lista. Eu não preciso de nada. Traz uma água aí. Acha que vai dar certo? Deus irá nos proteger. Ele sempre faz isso. Jacó. Acha que virão atrás de nós? Eu não sei quais são os planos de Deus, mas Ele prometeu estar sempre ao nosso lado. Aconteça o que acontecer. Amém. Queria falar com a gente? Agentes Baker e Riley, por favor, sentem. Estou chamando todos os agentes para que sejam informados. O que tenho a dizer vem diretamente de Washington. Tem relação às investigações em andamento e aos desaparecimentos há 18 semanas. Achamos que é do melhor interesse da nossa nação e do Departamento de Justiça redesignar todos os agentes atualmente envolvidos. O Departamento de Justiça agradece a todos os agentes pelo excelente trabalho que foi realizado durante circunstâncias tão extremadas. Em outras palavras, está terminado. Oficialmente. Como assim terminar? Não achamos nenhuma resposta concreta. Ouviram, presidente? Não há respostas. Temos que nos concentrar nos casos do Departamento de Justiça e de Segurança Nacional. Eis aqui sua nova tarefa. O nome do sujeito é Jacob Krauss. Nosso serviço secreto diz que ele é uma ameaça para a segurança nacional. Acredita-se que ele esteja atualmente tentando criar uma força paramilitar. O objetivo da força não é conhecido no momento. De onde surgiu esse cara? Está tudo no seu relatório. Nos passem quaisquer informações imediatamente. É um caso delicado. Sejam discretos. Bom dia, senhores. Agente Riley. Senhor. Fui informado que ainda não se apresentou à sua estação de censo. Não, senhor. Eu pretendia fazer isso quando estava indo para casa. É que a agência lá está lotada. Então não deixe de fazer isso. Sim, senhor. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. O que se importa se eu me sentar aqui? Lindo dia, não é, Catherine? O que se importa se eu me sentar aqui? Eu conheço o Senhor. Eu tenho um recado para você. Jesus a ama. Tudo vai dar certo. Tudo vai ficar bem. Encontrou alguma nova pista? Sim, um telefone de dois anos e um endereço para a correspondência. E ele é judeu. Jacob Krause. Bom trabalho. Ele não é apenas judeu. É rabino. E o endereço para a correspondência é uma sinagoga. Tem esposa? Não há registro de que tenha sido casado. Por que o rabino iria querer iniciar uma organização paramilitar? Eu não sei. Ele tem uma ligação com alguma organização terrorista conhecida? A Hyperpol não acha. Aqui tem alguma coisa. Há um artigo sobre ele no Time. Parece que ele ocupou um abrigo cristão para o sem teto. Depois que descobriu que a administração e os residentes estavam entre os que foram levados. O Resgate Humanitário Global fechou todas as missões e abrigos há meses. Tem um endereço aqui. Talvez valha a pena verificar. Tá bom. Encontrou alguma coisa? Sim. Cadeiras em círculo. Nada mais. Cadeiras em círculo. Nada mais. Cadeiras em círculo. Vamos embora daqui. Isso me parece uma caçada inútil. Vai. O que é ridículo? Charles, nós passamos três meses de nossas vidas entrevistando pessoas e pra quê? Pra dizerem que a resposta oficial é que não há resposta? É, não há resposta que queiram aceitar em termos oficiais. Tá, e esse Krause? Sabe que eu não vi nada? Uma prova sequer que esse homem seja uma ameaça para a segurança nacional? Não importa o que pensamos, nosso trabalho é encontrar ele, vamos encontrar esse cara. Encontrá-lo? Pra quê? Para entregá-lo para um governo militar? Para que o prendam, o torture até um determinado momento dessa nova era? Viu se ele já usou alguma arma, algum elemento para a fabricação de bombas? Escuta, não somos o júri. Se eles nos mandam encontrar pessoas, encontramos. Se mandam entrevistar, entrevistamos. Somos apenas parte de todo o processo. Se não fizermos nossa parte, então tudo desmorona. Pode ser necessário. Esse trabalho tinha um significado pra mim. Agora sinto como se fosse um peão no jogo de outras pessoas. Talvez seja hora de parar e aceitar os fatos. Tudo bem, desista se quiser. Mas se largar agora, jamais vai saber o que houve naquele dia. Jamais saber a verdade. E é a verdade que está procurando, não é? Ada. Vai ficar ou vem comigo? E agora sensei um filme? Não vou fazer outra coisa. Mas vai pular depois do que tive que entrar na área. Existem todos os tes API essere assinados. Doutor Wilkes, quem me chama? Adam Raleigh, FB. Eu não quis assustar o senhor. FB? Fiz algo de errado? Não, senhor. Só vim fazer algumas perguntas. Eu acho que preciso de companhia. Tem estado silencioso demais aqui ultimamente. É o único lugar onde posso encontrar a paz. Eu perdi quase um quarto de minha congregação. Os outros apenas sumiram. É uma pena fechar para sempre as portas de uma igreja. Em que posso ajudá-lo, agente? Raleigh. Raleigh, sim. É, eu andei lendo coisas interessantes nesse livro que pertenciam a um amigo meu. Tome cuidado. Esse livro não é bem-vindo hoje em dia. Eu o vi na televisão há algum tempo. Apresentando uma teoria bem interessante sobre os desaparecimentos. Teoria? Essa é uma palavra interessante. Não são teorias. É a pura verdade. Veja bem, Adam. O Senhor Jesus Cristo voltou para levar seu povo. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52, que diz... Tal versículo 52, que diz... O arrebatamento. Outra referência. Em primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 15 a 17. Foi prometido que Jesus irá retornar com a palavra de ordem e a voz do arcanjo. E quando ocorrer, aqueles que creem e estão vivos, o verão e escutarão a trombeta de Deus e estarão com Ele instantaneamente. Porém, tudo isso será invisível para aqueles que não creem. Então, o que aconteceu foi o desaparecimento, o arrebatamento dos que creem. É difícil de acreditar, doutor. Tá bom. E depois? O início da grande tribulação. A abjuração em massa. Um governo único mundial. Tratados com Israel. Maior perseguição contra os novos seguidores de Cristo. O desenvolvimento econômico e o colapso. E, finalmente, a ira de Deus derramada sobre os infiéis. Essas coisas já estão começando a acontecer, a gente, Hailey. Mandaram procurar um homem. Um judeu que parece estar reunindo os seguidores. Bem, ele pode ser um dos 144 mil. O quê? Apocalipse 14, versículos de 3 a 5. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram redimidos na terra. São estes os que não se imacularam com mulheres porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram redimidos entre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. O Cordeiro seria? Cristo. E as primícias? De novo no Apocalipse. Capítulo 7, versículo 4. Então eu ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Esse judeu que procura pode ser um dos judeus escolhidos para permanecer e pregar a mensagem de Jesus Cristo. Por que você acha que ainda estou aqui? Sente por que ainda estou aqui ou lamenta por que eu realmente não acreditei nele? Não sente, estamos saindo. Saindo para onde? Recebi uma pista do Krauss. O que é que está acontecendo aqui? Não sei, mas vamos descobrir. Não sei, mas vamos descobrir. Desculpem, essa é uma área proibida. Sou o agente Raleigh e esse é o agente Baker. Sinto muito, senhor, mas é área restrita. Tenha seu comandante, sargento. Vamos falar com ele. Tenente Fredericks, dois agentes do FBI gostariam de falar com o senhor. Atenção, para quê? Sim, senhor. Imediatamente, Carlos. Sigam. Sou o tenente Fredericks. O que posso fazer pelos senhores? Tenente, estamos aqui à procura desse homem, Jacob Claus. Aqui não tem ninguém com esse nome. Temos informações de que ele foi visto pela última vez aqui. Como eu já disse, não há ninguém aqui com esse nome. Tenente, esperamos total cooperação do regime global durante essa investigação. Agradecemos ao FBI pelo auxílio. Mas agora a investigação é nossa. Sargento. Acompanhe os cavalheiros ao seu meio. Sim, senhor. Isso aqui não é uma investigação, é uma varredura. Para trás, por favor. Não é a Katherine Harris? O que ela está fazendo aqui? Temos que levá-la. Me dê cobertura. Vamos verificar a parte do esconde. Por aqui. Me dê cobertura. Cuidado aí. Está forçando a barra. Vamos lá, Jack. Lá atrás. Tudo bem. Está seguro aqui. Por favor. Por favor. Para trás. Por favor. Ei, soldado. Será que entende alguma coisa desses motores novos? É, volta por ali. É. Um pouco. Eu trabalhei na oficina. Adam? O que faz aqui? Eu me perguntei a mesma coisa, seu respeito. Vou tirar você daqui. Tá. todo mundo. Estamos vigiando, sarjano. Pode ligar. Muito obrigado. 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 Sabe, que se senti acolhedor? Vejam! Tenente! Tenente! Estamos com o suspeito em fuga! Não vão se viremos a encrenca por isso, vão? Vamos lá. Devemos perseguir-nos, Tenente? Não. Cuidaremos dele depois. Mais alguma ordem, Tenente? Procedimento padrão. Sim, Tenente. Muito bem, vocês ouviram. Vamos sair e queimar tudo. Faz tempo que não tomo uma xícara de café quente. Ketri, o que você estava fazendo com aquelas pessoas? Eu sou uma daquelas pessoas. É uma seguidora de Jacob Krauss? Não. Eu sou uma seguidora de Jesus Cristo. Como ele. Durante dois anos, George me falava da paz e da alegria de conhecer o Senhor. E Deus sabe como eu amava aquele homem. Mas eu o achava louco. Agora eu olho para trás. E, meu Deus, eu achava que eu tinha tudo resolvido, que eu era tão esperta. Mas agora eu sei. Quem manda não sou eu. É Deus. Ora, se isso é verdade, então por que todos os seus amigos que creem estão sendo levados para a unidade global? Bom, as coisas nem sempre acontecem como queremos que aconteçam. Mas isso não nega o fato de que é Deus quem está no controle. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Estou aprendendo. Essa alegria, essa paz que eu encontrei, eu encontrei bem a tempo. E o tempo é curto. Chegará o dia em que será tarde demais. E as pessoas precisam saber que Jesus as ama. Elas precisam saber da urgência. Agora é o momento. Agora é o momento. Aí vem Granca. Agentes Riley e Baker. Agentes Riley e Baker. Abaixe a arma e entregue nossa suspeita. Quem é você? Abaixe a arma. Eu perguntei. Quem é você? Abaixe a arma ou usaremos a força. Abaixe a arma. Abaixe a arma. Não vale a pena. Ir com eles não é a pior coisa que pode acontecer. Eu fico bem. Adam. Ele está esperando você. Você não queria saber quem eu sou? Sou alguém com quem não deve querer se meter. Se por acaso fizer outra coisa assim novamente, eu o enterraria tão fundo que jamais provará a liberdade de novo. O que foi mesmo que falou sobre se sentir como peão? É muito estressante. Essas barreiras já estão enchendo. O que você tem que usar? Eu sei. Não dá mais pra adiar. Eu sei. Senhor, este é o seu segundo aviso. Todos os empregados do governo deverão ser levados sob custódia imediata diante sua terceira infração. Agora podem ir. Obrigado. Como sabia onde estávamos? Eu acho que alguém nos seguiu. Não. Saímos sem ser seguidos. Não passamos por nenhuma barreira e eles já estavam atrás de nós. Não há muitas estradas vindas de lá. Alguém deve ter nos visto. Agora, o que foi? Voltamos à estaca zero. Tem alguma coisa nesse lugar que me incomoda. Além das baratas? É. Fala pra mim, o que estamos procurando aqui? Eu conheço esse lugar. Como? Meu pai e eu costumávamos acampar no topo de uma montanha. Ficam algumas horas daqui. Como pode ter tanta certeza? É igual a qualquer outra montanha dessa parte do país. Não, não. Conheço isso com uma palma da minha mão. Tá. Você quer dirigir a noite toda pra ir ao topo de uma montanha e encontrar essa figura, baseado no fato de que encontrou uma fotografia presa numa parede. Eu não concordo. Procure queixarás. Tem uma ideia melhor? Não. Então, você fica ou vem comigo? Não. Então, você fica ouvem comigo? E você fica ouvem comigo? Então, você fica ouvem comigo? Não. A CIDADE NO BRASIL Se ele estiver lá, pode estar armado. A CIDADE NO BRASIL 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 Se eu quisesse fugir Não me encontraria Eu interessante sabe o caso? Eu tenho uma ideia Por que está fiekando? Para falar com você O que quer dizer com isso? Deus queria que eu falasse com você. Sabe, Adam, não há muito tempo. O seu coração sabe que ouviu a verdade. A verdade é uma coisa poderosa. É por isso que as pessoas a temem tanto. Mas, uma vez que a ouviu e sabe que é verdade, tudo mais não passa de imitação. A questão é, você a rejeitará ou aceitará? Eu aceito. Quero ter o que você tem. Conhecer Jesus. O que tenho que fazer? Você só tem que pedir. Se confessarmos nossos pecados e pedirmos a Jesus Cristo para ser nosso Salvador e Senhor de nossas vidas, passaremos a eternidade em seu reino. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, e nem haverá dor. Por que as primeiras coisas já passaram? E eis que faço. Novas todas as coisas. É sua hora, Adam. Deus. Eu sei que existe. Por favor, me perdoe. Entre em minha vida, Jesus. Ó Deus, me guie. O que é que você está fazendo? Aceitando. Agora entra na mala. Mais uma coisa. Não se esqueça de mim. Não vou esquecer. E nem você. Isso e a gasolina que está sendo colocada lá no carro. Naquele carro? Aí, você não pagou. Não! Não há como voltar agora. Alô? Adam? Charles? O que você acha que está fazendo? O que acho que estou fazendo? Estou ajudando o fugitivo a fugir. Enlouqueceu? Tá maluco? Essa é a coisa mais louca que você já fez. Não. Essa é a coisa mais sã que já fez. Eu não vou colocar meu pescoço a prêmio por sua causa. Não dá. Não posso. Não dá. Eu sei. Foi por isso que eu deixei ele. Adam. Não faça isso. Estou lhe pedindo. Não faça isso. Amo você, meu amigo. Mais do que posso imaginar. Mas não posso falar agora. Estou ocupado. Adam. Adam. FBI. Obrigado. E aí E aí E aí E aí Não, não. Queira sair do veículo, por favor. Algum problema? Aguarde aqui, senhor. Busca Adam Riley. Informação indisponível. Interrupção de rede. Às vezes eu odeio a tecnologia. Dessa vez o senhor pode ir sem outro aviso. Boa sorte. Aguarde! Espere! Pare-se! Espere, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está havendo? Agente Riley, jogue fora sua arma e saia do veículo. Eles me deram. O que fez isso? Tinha que fazer. Não tive escolha e finalmente descobri o que procurava. É a verdade. Como se sente, jogando tudo fora, por nada? Onde está ele? Eu pego. Não tem ideia de que há. Droil. Você é um tolo. Um tolo! E isso é inútil. Obrigado pela ajuda, agente Baker. Amém. Para que possamos desfrutar da vida eterna com ele. Amém. 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 Você é aquele agente do FBI? Sou ex-agente. Olha, engraçado, você não tem cara de terrorista nacional. Esse homem parece um terrorista nacional para você, Rex. Não, senhor. Ele não é nenhum terrorista. Não, senhor, ele não é nenhum terrorista. Não, Rex, o que temos aqui é uma caricatura da justiça. Se você abre a boca para falar o que pensa, olha só o que fazem com você. É, senhor. É, mas um dia... Meu momento de morte está em suas mãos. Salva-me dos meus inimigos. Daqueles que me perseguem. Está certo, irmão? Amém. 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 Essa droga quebrou. Onde estão levando esses homens? Desculpe, mas só digo isso para quem precisa saber. Passe o scan para que possamos sair daqui. Eu terei que pedir que desçam do carro. Vem cá. Tá maluco? Quase me matou aqui dentro, rapaz. Desculpe, chefe. As coisas fugiram um pouco do controle. Fugiram um pouco? Ah, me tira daqui, vai. Vem cá, Rowe. Bom te ver, meu irmão. É isso aí, pronto. Até que enfim, eu estou livre. Vai, filho, põe força aí. Me tira daqui. Me dá um abraço. Sim, querido. Valeu. Valeu. Rex, sendo libertado da sombra da morte. Bom te ver, meu irmão. Mais dez minutos eu pensaria que a gente já era. Zebra 109, responda, por favor. Zebra 109, informe sua localização. Ah, estou divino. Vamos lá, pessoal. Você vem com a gente? Estamos no mesmo time, irmão. Queremos a mesma coisa. Não, eu acho que não. Faça como quiser. Mas lembre-se, irmão. Se te golpearem, golpeie de volta com mais força. Olho por olho. É verdade, irmão. Um dia você vai ver. Tchau, irmão. Fecha-se. Amém. 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 Não, não faça isso. Não faça isso, por favor, não. Bem-vindo ao Supermercado Global, que traz o mundo para você. Senhora, pode me acompanhar? Muito bem, pode passar. Vai. Próximo, venha. É impressão minha ou a Global está marcando presença por aqui? Achei que onde não tem código de endereçamento postal, nos deixariam em paz. Zebra 147, responda. Tudo bem, pode prosseguir. Zebra 147, Zebra 109 não está respondendo. Vamos. Podíamos voltar. Mas iriam atrás de nós. Entendido. Ei, temos uma unidade que não está respondendo. Temos que... Tem certeza que tudo bem esperar? Tenha fé. Vamos, precisamos ir. Tá certo, vamos. Vamos, pode ir. Obrigado. Vamos, vamos. Essa foi por pouco. A oração é uma coisa poderosa, doutor. É sim, Jacob. Nos prenderiam por vários motivos. Estamos sem dispositivos de rastreamento de implante biológico, contrabando de bíblia, de alimento, dinheiro, o que quiser. Teríamos acabado como hóspedes no Hotel Global. Mas temos amigos lá. Acho que não foi isso que o bom senhor prodejou para nós hoje. Acho que não, doutor. Acho que não. Perdemos os suspeitos de vista. Adam, onde você está? O George está atrás deles e eu também. Onde está o nosso reforço? Dá a volta. Pegue ele lá. Deixa comigo. Charles, estamos indo para as docas. Quietinho aí, cara. Quietinho. Onde está o outro? O outro fugiu. Mas esse não foi rápido o suficiente, não é mesmo? Foi uma loucura fazer isso. É. Mas ninguém vive para sempre. É, tem razão. Não é, cara? Larga a arma. Você não vai fazer isso. Não, não faz isso. Larga a arma. Larga a arma. Eu fui baleado. Larga a arma. Não tem mais música boa. É nenhuma música gospel. Você cantou muito bem. Você também não foi nada mal, doutor. Nada mal. A máscara, Carmen. Fica calmo, amigo. Tenha calma. Estamos fazendo tudo para salvar você. Você vai ficar bem, tá legal? Calma. Tudo bem? Olha, estamos perdendo ele. Ele está morrendo. Água. 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 E aí, Charles, você parece o próprio diabo. É, é bom te ver também. O que você quer? Ah, não é o que eu quero. É o que o seu governo quer. Ah, é? É. É, meu governo. Pode ir embora. Charles, você não entende. Eu fui designado para levar você de volta ao quartel-general, meu amigo. Você foi reativado. A resposta é não. Agora, me deixe em paz. Bom, é uma pena. Uma moça tão adorável. E na prisão? Por nada menos do que incitação ou motim. O que fizeram com ela? Olha, eu só quero o seguinte. Que você se infiltre num bando de terroristas. Extremistas, religiosos. Diríamos, liderados por um velho conhecido seu. Acho que você conhece esse homem. Jacob Krause. Ah, e a propósito, enquanto você estiver por lá, quero que você traga outro velho amigo seu. Adam Riley. O Adam. O Adam está no corredor da morte. Ele tem um... Ele fugiu, enquanto era transportado para ser executado, matando dois soldados do exército global. Escolheu o cara errado. Charles. Você foi criado na igreja. Sabe como falar a língua dessa gente. Sabe como conversar com eles. Você é uma boa pessoa, Charles. As pessoas confiam em você. Adam confia em você. Você pode se infiltrar. Que garantia eu tenho que vocês não vão matá-la. Nenhuma. Para! O que vocês estão fazendo? O chique biológico já foi extraído, senhor. Charles. Você acabou de se tornar um homem procurado. Irmão. Oi, como o George está? Ele morreu na ambulância, mas foi ressuscitado. Olha, eu tenho algumas camisas no carro, se quiser se trocar. Valeu. Tudo bem. Adam, me diz que ele vai ficar bem. Por favor, me diz. Catherine, ele está bem. Ele está bem. Ele é forte e ele está bem. Catherine Harris? Sim. Oi, seu marido está procurando a senhora. Vai lá, vai ficar tudo bem. Charles, o que foi que aconteceu? Eu estou bem. O sangue não é meu. Tá, tá bom. Vamos lavar isso aqui, vai. Vem comigo. Oi. Oi. É tão bom te ver. Você está bem? Estou. Estou. Estou sim. Certeza? Estou bem. Estou. 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 O que é isso? Obrigado, Deus. O Senhor me trouxe aqui. Preciso de ajuda, Senhor. Preciso de ajuda. Socorro. Agua! 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 Preciso de ajuda. Agua! Socorro. Aqui. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Acho que isso não serve. Só espero que você seja do meu tamanho. Bíblia Sagrada Eu morri, Adam. Morri e voltei. Sabe de uma coisa? Não foi como aquelas histórias que a gente sempre ouve. Não havia nenhuma luz brilhante, nada de anjos, de paz. Isso me fez pensar sobre Deus. Oh. Você vai ficar bem, tá legal? Vai voltar logo, logo ao trabalho. Eu comecei a ler este livro. Puxa. Eu tinha um desses na prateleira durante anos e nunca toquei nele. Eu vou te contar. Tem umas coisas muito loucas aqui. Tipo o quê? Escuta. Aqui diz. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará a luz a um filho. E será o seu nome, Emmanuel. Deus esteja convosco. Isso é do Velho Testamento. E o que isso quer dizer? Bom, depois tem o Novo Testamento sobre a vida de Jesus. E eu descobri que essa primeira parte foi escrita há séculos. Séculos antes do nascimento de Jesus. Tá, e daí? E daí? Jesus cumpriu a profecia. De séculos anteriores. Exatamente, cara. Exatamente. Como eu disse, irmão. Tem umas coisas muito loucas aqui. Muito bem. Parado aí. Levante-se. Vire. O que está fazendo aqui? Eu estava... A minha van quebrou e eu estava a pé. E precisava de água. Essa é a casa da minha tia. E isso é invasão, moço. Tá bom. Desculpa. Largue a sua Bíblia e ninguém se machuca. Tudo bem. Eu fui. Guai. Não sei. Não sei. Não sei. Vou te mostrar pra mim. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Irmão! Irmão! Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Você tem as suas ordens e está com o transponder. Quando e se encontrar o alvo, ligue o transponder imediatamente. Nós chegaremos lá em cinco minutos. Você entendeu? Perfeitamente. Cartão de crédito do governo e algum dinheiro para usar como isca. Não o desperdice. Aqui está o mapa da área. Quando vão soltar a minha mulher? Ninguém garantiu nada. Há muitos grupos de extremistas religiosos nesta área. Encontre um. E infiltre-se. Ah, e você... Está listado como fugitivo. Ninguém no exército global, exceto minha unidade, sabe quem você é. E o que está fazendo? Será que eu fui bem claro? Bem claro. Não queremos que você cometa erros. Como se eu tivesse opção. Mas o que será que foi aquilo, capitão? Quer que eu dê uma olhada? Isso é uma coisa muito interessante, senhores. Pode ter a ver com o senhor FBI, Rex. Deve ser um fanático pela Bíblia. Ou um espião do exército global. Talvez, garoto. Talvez. Quer que eu vá atrás dele? É, mas não chega muito perto. Eu não quero chamar atenção. Por que o exército global não ataca essa área? Estão esperando alguma coisa, Rex. Talvez o senhor FBI possa sair da toca. Ou talvez eles o tenham enviado. Entende? Talvez para desorganizar os fanáticos pela Bíblia... Para deixá-los irritados e um brigando contra o outro. Mas por que brigar? Eles sempre têm o suficiente. É, e os nossos suprimentos estão acabando. Vamos pedir ajuda para eles e ver se eles... Olha, eu não vou pedir absolutamente nada para ninguém. E com certeza eu não vou violar o meu corpo inserindo um chip do governo. Eu vou arranjar provisões. Está me ouvindo, garoto? Sim, senhor. Eu vou arranjar provisões. Sim, senhor. Olha, a gente tem estudo da Bíblia. Todas as partes das feiras, sabe? Tentamos manter as coisas normais. Depois do arrebatamento, tudo mudou. Sabe, minha tia sabia de tudo isso. E ela lia a Bíblia diariamente. Ela me contou tudo. Ela devia ter ouvido. Ei, 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 pessoal! Ei, pessoal, venham aqui! Eu quero nos apresentar a alguém. Venham aqui, venham! Vem, Adam! Oi, pessoal, esse aqui é o Adam. Ele é o irmão do senhor e vai ficar conosco alguns dias. Prazer em te conhecer. Eu sou o Arthur. Prazer em te conhecer. Gente, vamos fazer ele estar aqui em casa. Adam, o que tivermos é seu. Oi, tudo bem? E sempre tem o suficiente. Eu te abençoo. Oi, Adam, estamos felizes por ter você conosco. Cariça? Olha, eu já volto. Ei, venho. O que é que você está fazendo aqui? Ai, é tão bom te ver. É bom te ver também. Adam, meu marido, Richard. Acho que já conhece minha esposa. É muito prazer. É bom conhecer outro irmão no senhor. Eu vou a pé até o segundo cacho. Eles pediram suprimentos. Volto antes do anoitecer. Tá bom? Adam, Richard. O que é que você está fazendo aqui? Não acredito no que eu vi sobre você. Tá tudo bem? Tá, tá. Por alguns anos. Bem difíceis, mas... É muito bom te ver. Ei, Adam. Vem cá. Eu quero te apresentar com algumas pessoas. Só um pouquinho, Tommy. Dá um minuto. É que eu não vejo a Cariça. Tem muito tempo. Eu tenho que ajudar com a comida. Conversamos na hora do senhor. Vamos. Tem gente muito boa vivendo aqui. Sim. Eles vão adorar você. Sim. 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 O que é isso? Especial do dia, creme de sopa dourada. Não adianta ficar lendo isso. Eu só tenho hambúrgueres, coca-cola, café e água. Essa porcaria de racionamento global. Água. R$ 2,50. Mas o que é isso? Você está a fim de aprontar alguma coisa comigo, é? Olha, eu só quero pagar e ir embora. Solta meu braço, por favor. Eu devia entregar você para as autoridades. Receberia uma grande recompensa. Pega ele. Eu já estava de saída. O que você está fazendo? Você está brincando? Ele está limpo. Cuidado nunca é demais hoje em dia. Você poderia se meter em muita encrenca mostrando esse dinheiro por aí. Ainda bem que chegou até a gente, senhor... Baker. É... Achei que vocês acreditassem. Astutos como serpentes e inocentes como cordeiros. Como cordeiros. Vamos te levar para um lugar seguro e depois te entregar para o caminho. Só estou esperando carregar o seu arquivo. A internet é muito lenta aqui. Onde conseguiu isso? É do exército global. Deus provê. Parece que o senhor Baker aqui é um extremista religioso. Kaleb, leve o senhor Baker para o Nick. E tome cuidado lá. Bem-vindo, irmão. Só mais uma coisa. Kaleb, pegue um obstrutor de escala. Tudo bem. Obstrutor de escala? O que é isso? Parece perigoso. Não é bom para coisas eletrônicas. Mata-a-veros. Como ele faz isso? Vamos pegá-lo, coronel? Não. Vou esperar. Esperar o momento apropriado. Tanto que não machuque. Para pegar o peixe grande. Você não vai sentir nada. O que foi isso? Parece um pulso. Perdemos contato. Um pulso desativador. Perdemos contato, coronel. Não acredito. Créditos globais, chips de rastreamento. É tudo para nos controlar, irmãos. Esse lugar aqui está parecendo a Babilônia. Um lugar do mal e um lugar de demônios. Tem razão. Não sei o que aconteceu com eles. Agora nos matam. O Exército Global não queimou a casa do seu irmão? Porque ele não quis implantar o chip biológico? É, queimaram. Mas ele era fraco e tinha que morrer. É verdade. E se fizéssemos o Exército Global pegar alguns deles? Depois iríamos lá pegar o que tem escondido. Não é perigoso? Oh, Howard. Qual é o problema? Você está com medo? Calma, irmãos. Calma. Muita calma agora. Rex, seu coração está onde o seu tesouro está. E você, Howard. Não se preocupe. Nós vamos pegar os suprimentos daqueles fanáticos por Bíblia. Deus ajuda quem se ajuda. É ou não é, Capitão? Com certeza. Os que se ajudam a si próprios. É como se não pudesse ser visto. Estou dizendo. É a mão de Deus naquele homem. Ele é como Paulo. As portas da prisão abrem e ele simplesmente sai andando. Eu não acho que ele goste de ser chamado de Rodine. Ele dá toda a glória de Deus. De quem é que vocês estão falando? De um amigo. Um apóstolo de Deus. Mesmo sendo improvável, continue escapando das mãos dos nossos inimigos. Ei, talvez o nosso amigo Adam aqui seja assim também. Eles chegaram. Quem? Rodine e seu adorável assistente. Toma, segura isto. Vem, eu quero te apresentar. Rodine é incrível. Você vai adorar ele. Adam? Esse é o Jacob. Adam? Mas... Se alguém me dissesse que eu voltaria a te ver entre os vivos, eu o chamaria de louco. E eu que tinha o dom da profecia. O que é que você está fazendo aqui? Alimentando as ovelhas do Senhor. Acabou. Esta é toda a comida. O resto eu troquei por gasolina. O que a gente faz agora? Fala, capitão. Estou pensando, garoto. Quando estiverem na estrada de novo, iremos pegá-los. Dizem que o Senhor ajuda aqueles que se ajudam. O que é que você está fazendo? Sim, Senhor. Um momento, Senhor. Pede o quartel-general. Sim, Senhor. As coisas estão indo bem, Senhor. Estamos fazendo progressos. Obrigado, Senhor. Não vai se decepcionar, Senhor. Parece um problema técnico. Resolva isso. Sim. Perdemos contato com o satélite, Senhor. Labaredas Solares. O que é que você está fazendo? O que há? O que há? The answer to 5? É o que há? O que há? E qual é a desvantagem de termos o Adan aqui? Não muita. Todos nós estamos fazendo hora extra por aqui. Obrigado. De nada. Obrigada. Obrigada mesmo. Oi. Obrigada. Eu quero agradecer a todos vocês por terem vindo esta noite para o encontro. Eu não sei quando nem onde será o próximo. Mas eu avisarei a todos. Eu sei que somos em poucos, mas... Mantenham a fé e permaneçam em Cristo. Amém. Deus te abençoe. O nosso Senhor é benevolente, não é? É. Eu acho que Ele é, sim. Laura. Laura, foi bom estar com você esta noite. Foi um ótimo culto, irmã. Eu sinto que o Espírito dele se move tanto quando o adoramos. Não acha? Acho. Eu acho, sim. Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, irmão. Amém. Obrigado. Você é médico? Não, não. Doutor em divindade. Sou teólogo. Conheci um outro homem com você. Ele mudou a minha vida. É ótimo ter você aqui. Como você sobreviveu à prisão? É, foi duro. É difícil encontrar esperança na prisão. Mas ela está lá. Sabe quando eu ajudei Jacob a fugir do exército global há dois anos? Não esperava terminar no corredor da morte. Eu nunca agradeci o que você fez por mim. Como você se sacrificou pelo meu bem-estar. Me pareceu coisa certa a fazer na época. Bom, e agora? O governo vai me classificar como assassino. E isso quer dizer que todas as pessoas com quem mantenho contato estão em perigo. Você deve dormir. Vamos conversar pela manhã. Abrigue-se em Cristo esta noite, irmão. É bom voltar a ver você, Jacob. Eu digo o mesmo. Boa noite. Boa noite. Adam, eu vou com você. O Richard e eu vamos buscar coisas pela manhã. Senhores, foi um grande prazer. Boa noite, doutor. Boa noite. Adam, fale um pouco mais sobre esse homem que mudou a sua vida. Obrigado por encontrar esse que estava perdido. Eu não acho que tenha sido eu. Qual será o plano de Deus com tudo isso? Espere o inesperado. Como? Ah, nada. Tudo bem. Boa noite, então. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Carissa? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Carissa. Fico feliz por te ver. Pois é. Eu também. Então, onde está seu marido? Ele faz estudo bíblico quase todas as noites. Nos mantém com sanidade mental. Me conta, conta, conta o que está acontecendo com você? Bom, sou um fugitivo condenado, procurado por crimes de ódio e agora assassinato. É, foi um bom ano. É, foi um bom ano. Bem-humorado. Isso é bom. Nunca pensei que minha vida fosse acabar assim. Eu não esperava que você tivesse se casado. Aconteceu no ano passado. Com todos os desaparecimentos, arrebatamento, eu me demiti do FBI. Não posso te culpar por isso. O Richard e eu nos conhecemos num grupo estudando o caminho. Ele é muito bom. Você estava na prisão. Carissa, eu... Daqui para onde você vai? Eu não sei. Estou muito curioso para saber por que o Exército Global não está por aqui atrás de mim. Lembre-se que o senhor está no controle. Tudo o que acontece ele pode transformar para a sua glória. É. Romanos 8, 28. Eu só queria que... O quê? Acho que nem tudo no mundo precisa de explicação. Você dizendo isso? Por quê? Logo você. Senhorita formada em ciências. Fiquei muito mais tranquila depois de seguir o caminho de Cristo. Por que todo mundo chama isso de o caminho? Era como os humanos chamavam. Você conhece o sinal. É o peixe. Na prisão usávamos esse sinal e trocávamos páginas da Bíblia. Foi assim que o Nick me pegou. Com a mão na massa. Acha que eu devia me arrepender por roubar? Não. O senhor perdoaria, considerando as circunstâncias. Carissa, eu vou embora daqui a alguns dias. Mas foi bom te ver. Carissa, o Richard está querendo saber para onde você teria fugido. Venha se despedir antes de ir. Em boa hora. Considerando que ela é casada com um grande amigo meu... Eu acho que sim. Às vezes não entendo Deus. Só às vezes, é? Às vezes, eu me pergunto se ele existe mesmo. Você? Dúvida. Faz parte da fé. Parece que o senhor fez isso de tal forma... Que não se pode ter uma coisa sem a outra. Na prisão, as coisas estavam claras. Eu sabia para onde ia e sabia o que ia acontecer comigo. Eu lia as páginas da Bíblia que entravam escondidas para mim. Graças a você. Graças a Jesus. Graças a Jesus. Eu só não pensei que estaria aqui. O senhor me disse... Espere o inesperado. Foi enigmático. E depois... Você apareceu. Ele quer que contemos com ele para tudo. É difícil, né? Ele nunca disse que seríamos ricos. Só que seríamos ricos nele. Nunca disse que nos palparia de provações. Ele disse... Que o mundo nos odiaria... E nos mataria. Ele só nos prometeu... Uma paz inimaginável... E alegria na nossa dor. Faz a gente... Querer sair correndo... Para se tornar crente, não é? É. Senhor Jesus... O senhor conhece a nossa dor. Esteja conosco. Fortaleça a nossa fé. Cure nossos corações. E mostre-nos seus caminhos. Abrigue-nos no Senhor. Amém. Rex. Rex, acorda. O que foi? Fica calmo. Calma. Eu tenho um trabalho para você. Agora? É isso aí. Agora mesmo. Vai mandar uma mensagem para o Exército Global. E como eu faço isso sem ser pego? Olha... Você não tem treinamento técnico, garoto? Sim, senhor. Mas... O Exército Global... Escuta uma coisa. Presta atenção, Rex. Eu quero que entregue este bilhete para eles. Tá bom? Vamos dizer a eles que nós vamos entregar um extremista religioso... E em troca eles deixam os suprimentos dos fanáticos... Para a gente. Lembre-se, Rex. Na River Washington A300. Sim, senhor. Rex, procura ficar calmo, tá bom? Tá. Não, 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 não. Daremos o que quere. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, ele está chegando. É aquele ali? Sim, ele mesmo. Oi, irmão. Oi, irmão. Sou o Charles. Oi, sou o Nick. Que prazer em ter. Prazer é meu. Ele tem cachos aqui por perto. Na verdade, eu tenho que passar no rancho antes, mas... Espera aí, eu não entendo por que cachos. Você sabe, como uvas. Sabe, ele é o vinho e nós somos as... Ah, entendi. Tá bom. Caleb, muito obrigado, tá? Que isso, senhor. Sabe, o deserto é um lugar pequeno pra mim. Então abrigue-se em Cristo. Tá, valeu. A gente se vê. Parece que estão completamente carregados. E o restante do grupo do Jacob será arrastado como ovelhas para o matador. Sim, senhor. Amém. Vamos pegá-los na estrada da curva do deserto. Nós faremos isso. Aí vem eles. Vamos. Nós temos um problema, doutor. Coloque o cinto. Estão vindo com tudo. Deus esteja conosco. Vamos lá. Estão atrás de nós. Vai, dá a volta, dá a volta, vai. Estão ultrapassando. Eu sei, eu sei, eu sei. Aqui, aqui, aqui. Vai, garoto, vai, vai. Não deixa encostar. Eu sei, eu tô tentando, eu tô tentando. Deixa eles aqui, deixa eles aqui. Ando, saiam daqui, saiam daqui. Isso foi fácil demais. Não deixa ele aqui, eu tô tentando. Não deixa ele aqui. Não deixa ele aqui. O que é aquilo? Não sei. Mas não parece bom. É a velha caminhonete do doutor. Deixa eu ver. Exército Global, não é nada bom. Precisamos fazer alguma coisa. Se o Exército Global achar que não tem serventia, vão liberá-los. Caso contrário, não podemos fazer nada. Bem, vamos lá. Ora, ora, ora. Doutor Marcus Brewer. Você tem o dez de paus. É mesmo? Eu esperava uma carta com figura. Parece que você e seu amiguinho estavam ocupados. Rastreamos seus movimentos. Estão ficando sem lugar para se esconder. O senhor nos protege. É mesmo? Seu Deus está morto. Tem uma pessoa do exército global entre vocês que poderia provar isso. Deus há poder a quem ele escolhe. É bom saber. Então posso deter você, legalmente, com permissão do seu Deus morto. Por que não nos deixam em paz? Não incomodamos ninguém. Vocês podem ter contrabando, podem ter armas. Podem estar escondendo fugitivos da lei. Da lei dos homens ou da lei de Deus? Você não deveria dar a outra face? Não se zomba de Deus. Parece que você está com problemas. Você parece estar descontrolado, não é, Coronel Fredericks? Eu vou esmagar você, você e seus cachinhos. Vamos encontrar todos vocês. Vamos, me dê a localização, doutor. Para os montes, eu levanto os olhos. De onde virá o meu socorro? Meu socorro virá do Senhor, criador do céu e da terra. Ele não permitirá que teus pés resvalhem. Jacob Klaus, eu vou encontrá-lo. E nada me faltará. Eu também vou encontrá-lo. Todos eles serão levados à justiça pelos seus crimes contra a Aliança Global. Ele restaura as forças... Pare com isso! Pelos caminhos retos, ele me leva, por amor do seu nome. Mesmo que eu ante o vale da sombra da morte. É então morrada! Atirou nele! Eles simplesmente atiraram nele! Por quê? Atiraram nele por quê? Escuta, escuta, escuta. Escuta aqui. Olha, não podemos lutar contra eles. Não podemos lutar contra eles. Não podemos... Deixa assim. Está me ouvindo, deixa assim. Coronel, o que vamos fazer com eles? Deixe que apodreçam. Está bom. Nós ainda nos ajudamos aqui, pessoal! Vamos! 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 Peguem ele! Cuidado! Cuidado! Muito cuidado! Eu devia ter adivinhado. Sempre que há tragédia, o governo não está muito longe, não é? Não. Não, não, não é o que você está pensando. Então me explica. O Nick estava me trazendo para cá. E você por acaso se deparou com problemas. Que conveniente, não é? Não, Adam. Olha aqui. Talvez. Parem! Já chega! Tivemos violência suficiente hoje. Deixou ele entrar no seu acampamento, não deixou? Então cuida dele. Por que? Bem-vindo de volta. Eu já volto, querido. Tá bom. Eu não sei qual é a gravidade. Ele perdeu muito sangue. Oi, amigão. Oi. Não parece tão mal. Eu estou com sede. Obrigado. Richard. O que aconteceu lá? Fomos seguidos pela milícia e demos de cara com o bloqueio da patrulha do exército global. Eles atiraram sem avisar, sem nada. Talvez estejam mudando de tática. O comandante disse que podemos ter um espião entre nós. Tem certeza? Tenho. Mas ele não disse quem. O que é? Você está bem? Estou. Carissa, eu... eu só queria dizer... que eu sinto muito. Obrigada. Obrigada. Estas coisas, eu vos tenho dito. Para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Devo rezar? Senhor Jesus, nós lhe pedimos o milagre da cura. Não apenas do corpo, mas da mente e do espírito. Ensina-nos a sermos como o Senhor. Para perdoar e ser perdoado. Por favor. Por favor, cuide dela. Por favor. Não, Richard, vamos. Não, 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 Richard. Richard. Não, 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 não. Richard. Acorda, Richard. Richard. Não, não, não. Amém. Amém. Está muito quente hoje. Falar do tempo... mais que original. O que você quer que eu diga? Eu sei lá... Depois do dia que estamos tendo... Talvez... Um desculpe... Fosse um bom começo. Desculpe... Você me traiu. Eu traí você? É. Você e eu? Você sabia onde eu estava. Então a questão é essa. Por que eu não fui te visitar? Nós éramos agentes do FBI. Você deixou um prisioneiro fugir. Você e aquela sua atitude ridícula desorganizaram toda a minha vida. Eu libertei um homem que fez mais bem a este mundo... Do que você e eu juntos. E eu fui para a prisão. Eles me condecoraram. Isso me deixou enojado. Então eu pedi demissão. Como você me encontrou? Você não acreditaria se eu contasse. Eu vou tentar. É complicado. É difícil confiar em alguém que eu sei que é do exército global. É o que você acha? Que eu sou um espião? Prova que não é. Não posso. Não posso. Vai ter que confiar em mim. Eu confiei em você uma vez. Mas meu estoque de confiança anda baixo. Então eu sinto muito. O sol já vai se pôr. Eu tenho algumas horas. Não deixe que ele se ponha com sua raiva. Você deve perdoar. Eu perdoei. Um monte de vezes. O abençoe. Como é que é? Se realmente o perdoou, o abençoe. E por que você acha que eu iria abençoar? Adam. Você não perdoa com a cabeça. Perdoa com o coração. Com o espírito. Como Jesus perdoou os homens que o crucificaram. Isso é fácil para você. Exatamente onde entra a parte fácil? Não me lembro do perdão já ter sido fácil. O Charles pode ter levado o exército global até o doutor e o Richard. Ou talvez não. Você não sabe o que aconteceu lá. Não julgue a menos que queira ser julgado da mesma forma. Não me venha falar das escrituras. Aquelas pessoas, seus amigos, foram assassinados. Olho por olho, isso faz parte das escrituras também. Como pode perdoar isso? Pela fé. A nossa luta não é contra carne e sangue. É contra as forças e as forças supremas desse mundo de trevas. Não posso lutar contra isso sozinho. O espírito de Deus em mim tem que fazer isso. Me colocaram para apodrecer numa cela durante dois anos. Eu fui espancado e torturado. Eles tentaram me fazer negar o Deus que eu tinha aceitado horas antes de me colocarem lá. E agora ele me traz diretamente para cá. E para quê? Para ensinar você. Ficar na prisão deveria ter te ensinado que o mal tem personalidade. O nome é Satanás, o grande acusador. E o combatemos com armas espirituais, com oração, com a palavra de Deus. Isso não se vê, mas é muito real, Adam. Eu não vi nenhuma força suprema na prisão, não. Só carne e sangue, Jacob. Eu sei o que é o bem e o que é o mal. E aqueles homens que massacraram, mataram seus amigos são do mal. Não se comporte assim. Não se comporte assim comigo. Está me dizendo que Jesus é mentiroso? Está me dizendo que Jesus é sádico? Está me dizendo que Jesus está brincando? Está dizendo que Jesus fez a mesma coisa que Adão fez no paraíso? Eu devo julgar o que é bom ou mal e não você. Tá, fica calmo. Eu tenho o direito de ter emoções. Eu posso tê-las. Não me deixe. Fique comigo. Senhor Jesus. Eu tenho o direito de estar zangado e odiar os homens que mataram meus melhores amigos. Eu quero que eles paguem pelo que fizeram. Quero que sofram. Quero que morram. Eu quero que eles morram. Mate-os todos, Jesus. Mas eu escolho, por fé, desistir do meu direito de vingança e entregá-los para o Senhor, Jesus Cristo. Para que Ele os julgue, é a sua vontade, não a minha. Jesus, perdoe-me. Me ajude a perdoar. Você está bem? Talvez tenha que fazer isso de novo amanhã. Quando estaremos reabilitados? Estamos trabalhando na área de vigilância, Senhor. O upgrade do sistema de rastreamento por satélite evita qualquer interferência de lavaredas solares. E a triangulação do chip B e rastreamento por calor? Só pelo chip de codificação biológica, Senhor. Os helicópteros, detectores e calor estão em terra devido ao tempo. Quando estaremos reabilitados? O sistema deverá estar em funcionamento dentro de 48 horas, Senhor. É uma pena não podemos ver quem são eles. Ah, mas nós veremos muito em breve, Sargento. Muito em breve. Continue acompanhando. E me informe sobre qualquer alteração. Sim, Senhor. Sabendo que tanto o doutor quanto o Richard estão no lugar onde ansiavam estar, na sua presença, Pai, entregamos estes humildes servos aos seus cuidados. Sabemos que o Senhor disse a eles quando chegaram. Muito bem. Bons e fiéis servos. Amém. Amém. Eu sei que não é hora nem lugar. Mas é nossa situação real. Com estas sepulturas, o lugar será marcado. Precisamos sair daqui por segurança. Nick, reúna os homens. Naomi, você e a Carissa, dispersem o acampamento. Devem ir por rotas diferentes. Vamos nos encontrar no velho rancho Calloway. Tem um celeiro lá que nos manterá em segurança. Vamos. Charles. Preciso de um parceiro. Alguém que possa ser um bom aluno. Alguém de coração aberto. Este convite é para você. Eu nem sei o que dizer. Prometa que vai orar sobre isso. Vou orar. Com licença. Vou arrumar as coisas. Com licença. Foi um momento surreal. É. É, foi sim. As ovelhas estão mudando de pasto. Alguma desgarrada? Negativo. Foram para o norte. Pasto em Calloway. Vamos lá. A carga, irmãos. A carga. Estão indo para o norte. Estão indo para o norte. Nós os tiramos da toca. Continue monitorando. erst. Arras. Cadê? spentãle Buddhism a few weeks. Os últimos dias me fizeram pensar sobre muitas coisas. Quem eu sou, o que eu quero. Estou pedindo o seu perdão, Charles. Está perdoado. Ótimo. Ótimo. Sabiado, nunca foi minha intenção entregar você. Foram as circunstâncias, eu... Eu te perdoo, Charles. E falo sério dessa vez. Eu quero o que você tem. Eu tinha um bom emprego, coisas materiais, viajava pelo mundo, mas... Não tinha tranquilidade. Eu quero o que essas pessoas têm. Uma vez eu mesmo disse isso. Eu vivi minha vida da forma como achava certo. Mas eu estou cansado. Minha mulher está na prisão global. E... O quê? Onde é que ela está? Na prisão do Exército Global. E não há nada que eu possa fazer a respeito. Eu tenho que conviver com isso. Cadê? O que você está fazendo? Onde está? Adam, o que você está fazendo? O que é isso? Você ia entregar o grupo inteiro ou apenas a mim? O que é isso? O que é isso? Você me desculpa, não é? Você mesmo, muito cara de pau. Eles se chantagearam ou você se voluntariou para esse trabalho? Eu não sei nada sobre isso. Você não faz ideia do que está falando. Some daqui. Ou eu mesmo mato você. Cadê o Jacob? Está no celeiro. O que foi? Jacob. Você está confiando no Charles, mas ele não merece a sua confiança. O que é isso? É um microfone. Um dispositivo de rastreamento. É muito mais sofisticado. Eu podia ter contactado o Exército Global a qualquer hora com isso. Meu marido morreu por sua causa. Eu não sabia. Melhor você ir embora. Eu não sabia. Eu não sabia. Você vai deixar ele ir embora assim? O que quer que eu faça? Que eu mate? Agora com isso aqui muda tudo, Jacob. Eu sou o mensageiro dele. Não terei medo. Eu sou o mensageiro dele. Não terei medo. Deus sempre ajuda quem se ajuda. Amém. Amém. Eu sou o mensageiro de mim. Amém. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Charles, se acredita em Jesus, não vai atirar. O que está fazendo aqui? Fiquei preocupado. Charles, os que vivem pela espada, morrem pela espada. Tirar a vida desse homem não vai resolver nada. Pode ser que não, mas vai me fazer sentir melhor. Não vai, não. Tirania, mal, morte. Eles devem ser destruídos. Charles. Eles mataram seus amigos. E estão com a minha mulher. A vingança é do Senhor. Charles, os pecados dele são somente entre ele e Deus. Amai seus inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei aos que vos maldizem. Charles. Pode ser a coisa mais difícil que terá que fazer. Mas tem que se livrar desse ódio. Abaixá-lo. Abaixá-lo. Cuidado! Não! Vocês são todos idiotas. Onde está o seu Deus agora? Olho por olho, irmão. Vem, irmão. Vamos dar uma olhada nesse ombro. mais. Está doendo muito? Bom, há muito tempo para reuniões familiares depois. Precisamos sair daqui. É bom ver você. Está com cheiro de chuva. Está com cheiro de chuva. Sempre falando do tempo, não é? É, uma chuva até que iria bem. É, chuva durante uns quarenta dias. É, mas aí teríamos que construir uma arca, não é? É, mas... É, mas aí... É, mas aí... Obrigado.